O que é o sistema de soluções na AWS? Olá, pessoal. Bem-vindos ao AWS Summit. Eu sou o Lucas Lins, arquiteto de soluções na AWS. Imagina o seguinte cenário. Você está produzindo uma nova funcionalidade, desenvolvendo, e você acaba de colocar essa funcionalidade em produção. Aí, no momento que você coloca, o seu sistema começa a ter problemas. Você começa a sofrer indisponibilidades. Problemas em produção. Não está funcionando como deveria. E aí você passa horas e horas tentando identificar o que aconteceu e até mesmo corrigindo esse problema. E aí você chega à seguinte conclusão. Bom, esse problema e vários outros que você já teve no passado, se você tivesse, talvez, um pouco mais rigorosidade no seu processo de qualidade, talvez se você tivesse feito revisões de código, você não teria esse problema. Mas aí, por diversos fatores de, sei lá, deadlines arrojados, prazos mais apertados, ou, enfim, questões de custo, você acabou que não fez esse processo ou, se você fez, ele teve alguma falha, né? Então, não foi bem sucedido. É justamente sobre esse ponto que eu gostaria de conversar com vocês, sobre o Amazon CodeGuru e como ele pode trazer uma melhoria contínua na qualidade do seu software. Bom, essa apresentação está dividida, basicamente, em três partes. Primeiro, vamos falar os motivadores, o porquê do Amazon CodeGuru, entender como que ele funciona, a sua arquitetura de fato. Depois, vamos ver, na prática, ele funcionando, pra que tudo fique claro. E, por fim, vamos fazer um fechamento, ok? Agora, como, então, que o Amazon CodeGuru pode trazer uma melhor agilidade, uma melhor qualidade na entrega do seu software? Então, primeiro, a gente precisa entender que um workflow de desenvolvimento, um fluxo de trabalho de desenvolvimento, ele é mais do que um pipeline de CISG. Então, ele possui etapas anteriores que são, às vezes, bastante custosas, como revisão de código. Na revisão, a gente envolve os desenvolvedores, os revisores, muitas vezes, mais de um revisor, né? E essas revisões podem durar horas e horas. Então, imagina que conseguir a agenda da equipe, de todo mundo que vai estar envolvido nesse processo, não é algo tão fácil. Sem contar que você sai de uma atividade, entra na revisão, volta pra sua atividade, volta pra revisão, essa troca de contexto faz com que você acaba perdendo ali, e acaba perdendo uma agilidade, uma produtividade na sua equipe. E, bom, somos humanos. Então, a minha revisão vai ser diferente da revisão de outra pessoa. Não tem como a gente manter uma constância na qualidade da revisão do código. É claro que a revisão feita por humanos, feita pela equipe, é extremamente importante, é fundamental. Por quê? Porque a gente vai conseguir identificar problemas, realmente, de fato, relacionados ao seu negócio, à sua lógica. Mas existem diversos outros problemas que são extremamente difíceis de serem achados. Por exemplo, memory leak, problemas de concorrência, enfim, problemas que nessa revisão de código, muitas vezes, passam batido, não são identificados. Outro ponto é que, quando a gente coloca uma aplicação no ar, o que acontece? Muitas vezes, a gente não monitora mais ela tão a fundo assim, pra saber o que está acontecendo. Então, já passou, a gente já colocou no ar, já está em produção, está rodando. Então, a gente perde aí, no caso, uma janela de oportunidade de atuar de uma forma mais proativa, pra identificar problemas que poderiam vir a ter, ou até mesmo otimizar essa aplicação que está no ar, fazendo com que ela rode mais performaticamente, e até você consiga reduzir a sua infraestrutura. Então, se a gente corrigisse todos esses problemas, diminuir essas revisões de código, deixando a equipe mais produtiva, gastando menos tempo da equipe nessas revisões, identificando os bugs de forma mais proativa, tendo menos problemas em produção, e otimizando sua infraestrutura pra que ela rode um código mais performático, você tem uma infraestrutura mais otimizada, com certeza a gente teria uma redução de custo operacional muito grande. Todos esses motivos são o porquê do Amazon CodeGuru existir. O Amazon CodeGuru é um serviço que faz revisão de código automática, e ele também otimiza sua aplicação, trazendo recomendações que são feitas utilizando Machine Learning. E o mais legal é que, antes desse serviço, por exemplo, vir a público, estar disponível pra todo mundo, na verdade, a Amazon já utiliza ele há bastante tempo, há vários anos. E hoje tem mais de 100 mil aplicações da Amazon que utilizam o CodeGuru, justamente pra trazer melhor performance, pra otimizar a infraestrutura, reduzindo o custo de infraestrutura. E outro ponto muito legal é, quando tem um incidente, quando tem algum evento, as métricas, as informações que são coletadas pelo CodeGuru são bastante utilizadas pra trazer um diagnóstico mais preciso, ok? Então, imagina o seguinte, o CodeGuru é formado por duas partes, o CodeGuru Reviewer e o CodeGuru Profiler. O CodeGuru Reviewer atua numa fase de codificação ali no início, quando você está criando o seu código, gerando o código. É justamente no momento em que você vai ter revisões de código automatizada, trazendo recomendações, identificando problemas, corrigindo esses problemas pra você, certo? Então, com essas recomendações, você pode atuar e ir reduzindo o número de bugs, trazendo otimização pro seu código como um todo. Já o CodeGuru Profiler, ele atua numa segunda etapa. Então, ele vai, por exemplo, pode ser utilizado no seu pipeline de CI-CD, então, onde você consegue, na etapa, por exemplo, de build ou de teste, rodar o Profiler e identificar linhas de código que são mais custosas, mais onerosas, onde você poderia trazer melhor performance pro seu código. E um ponto muito importante é utilizar ele em produção. Então, quando você utiliza ele em produção, ele vai estar constantemente monitorando sua aplicação, trazendo recomendações pra otimização e até possibilidade de você ter uma infraestrutura mais otimizada, mais enxuta, reduzindo o seu custo, ok? Bom, e como que a gente consegue, então, utilizar o Amazon CodeGuru? Como ele possui duas partes, vamos falar primeiro da parte do Reviewer. Então, pra utilizar o Reviewer, basicamente, você tem o seu repositório, o CodeCommit, e no CodeCommit você marca uma checkbox falando olha, eu quero utilizar o CodeGuru Service. Então, ele vai fazer as revisões de código. Então, você tem uma equipe de desenvolvedores trabalhando em cima do código e aí chegou o momento, vamos supor, que você crie uma pull request. Bom, assim que você cria uma pull request, o CodeCommit vai gerar uma notificação, ele vai notificar o CodeGuru e falar, olha, tem uma nova pull request. O CodeGuru, então, ele vai verificar e vai falar assim, opa, então eu preciso analisar o código, preciso fazer a revisão desse código e aí ele vai utilizar a Machine Learning pra saber o que está acontecendo, tem problemas, não tem problemas, se os problemas aconteceram, como que você corrige, qual é a solução, o porquê que aquilo é um problema. Então, ele vai gerar uma série de recomendações, deixar essas recomendações disponíveis pra que os seus desenvolvedores corrijam na aplicação. Já o CodeGuru Profiler, bom, primeiro você tem que ter um profiling group. E aí, o profiling group, basicamente, ele precisa do nome e saber aonde sua aplicação vai rodar, se ela vai rodar em EC2, se ela vai rodar em Lambda, se ela vai rodar em container, ok? Depois que você tem um profiling group criado, você precisa do quê? De um agente. Vai ter um agente rodando junto com a sua aplicação que ele vai ser responsável por coletar informações de CPU, de latência, de memória e de posse dessas informações que ele constantemente obtém, ele envia ao CodeGuru. E o CodeGuru, utilizando Machine Learning, analisa essas informações e gera insights, geram feedbacks, recomendações, ok? Bom, vários de nossos clientes utilizam outros repositórios de código, como, por exemplo, o GitHub e o Bitbucket. E é possível, sim, você utilizar o CodeGuru com esses outros dois repositórios. Tem a possibilidade, inclusive, de utilizar o CodeGuru com o GitHub Enterprise. E aí você pode utilizar o GitHub Enterprise hospedado, vamos supor, em EC2 instances, dentro da sua VPC, ou até mesmo um ambiente on-premise. E para você conseguir configurar essa conexão, basta que você acesse a console do CodeGuru e configure a conexão com todos os parâmetros e etc. Então, é bem simples de utilizar com o GitHub Enterprise também. Agora vamos ver o CodeGuru num fluxo mais fim a fim, entender tudo o que está acontecendo, uma arquitetura mais completa, saber, num caso completo, como que ele atuaria. Então, imagina que você tem a sua conta na AWS, você definiu a região onde você vai executar o seu workload, você definiu sua VPC e dentro dessa VPC você tem sua aplicação. Então, você recebe um tráfego vindo da internet para um load balancer, o load balancer direciona esse tráfego para instâncias onde sua aplicação está rodando, ok? Bom, e aí você tem a sua equipe de desenvolvimento, você utiliza o CodeCommit como repositório, e já tem configurado ali o CodeGuru tanto com a parte do reviewer quanto da parte do profiling, você já tem um profiling grupo já criado. Bom, seguindo boas práticas, obviamente, vamos ter um pipeline de CI-CD utilizando o CodeCommit, CodeBuild, CodeDeploy. E aí seus desenvolvedores estão lá, desenvolvendo novos códigos, e chegou o momento de você publicar uma nova feature, certo? Então, você já tem um novo código. E aqui entra um ponto. Lembra que eu falei que no primeiro momento a gente pode criar um pull request, e esse pull request já aciona o CodeGuru? Mas existe também a possibilidade de a gente acionar o CodeGuru de uma forma um pouco mais ativa, através da API do CodeGuru. Então, eu consigo integrar, por exemplo, uma chamada do CodeGuru no meu pipeline. Então, eu posso ter aqui um pipeline do CodeBuild, o CodeBuild como uma fase desse pipeline, onde que nesse ponto eu vou chamar o CodeGuru e falar, olha, faça uma revisão de código. E de posse dessa revisão, se tiver algum problema, se tiver algo que é crítico e etc., eu posso parar o pipeline ali, não siga adiante. Mas eu posso também decidir, caso não tenha problema, seja um ambiente um pouco mais permissivo, seguir adiante, ou se tudo estiver ok, vamos seguir adiante também, certo? Então, a gente chega na próxima fase, que é justamente fazer o deploy dessa aplicação. Bom, lembra que quando a gente faz o deploy da aplicação, uma parte muito importante são o quê? São os agentes que vão rodar com a sua aplicação, uma thread separada que roda com a sua aplicação. E ele vai pegar métricas de CPU, de memória, de latência, e de posse dessas métricas, ele vai enviar ao CodeGuru. O CodeGuru, agora, analisando essas métricas de tempo em tempo, ele vai começar a utilizar o quê? Ele vai gerar feedbacks utilizando machine learning, ok? Bom, tem vários clientes que preferem enviar, por exemplo, as métricas ao CodeGuru de uma forma não pública, de uma forma privada, e aí você pode fazer isso através de VPCs, endpoints, certo? Vamos dar uma olhadinha agora no feedback. O que é esse feedback? Bom, o feedback é composto por duas partes. As recomendações, e nessas recomendações existem problemas que foram identificados, o porquê desses problemas, a solução para esses problemas, não simplesmente um apontamento do problema, mas um contexto como um todo, falando, olha, isso aqui é ruim por causa disso, como que você deveria fazer, links para documentações externas, para que você consiga aprimorar a sua base de conhecimento, ok? E pode até ter nessas recomendações fragmentos de código, snippets de código que você pode substituir diretamente na sua aplicação. Bom, outra coisa que é gerada no feedback são gráficos. Gráficos, por exemplo, de Flame, que você consegue ver utilização de CPU, latência, e aí, por exemplo, você consegue saber minuciosamente aonde está um problema na sua aplicação, qual o método que está demorando mais, aonde está um gargalo, aonde que talvez você tenha um memory leak, algum problema, e você consegue atuar de uma forma muito mais precisa, bem mais cirúrgico para otimizar a sua aplicação, ok? Bom, nesse cenário, nesse exemplo como um todo, de fim a fim, a gente apresentou em cima de AC2 Instance, e até mesmo esse cenário a gente vai mostrá-lo daqui a pouco, na prática, como que ele atuaria. Mas lembra que, quando eu falei, quando você cria um profiling group, você tem que informar aonde a sua aplicação vai rodar, se é AC2 Instance, outras, mas existe a possibilidade também de rodar em Lambda, e também existe a possibilidade de rodar juntamente com containers, ok? Bom, agora o Peterson vai falar um pouquinho mais sobre os defeitos e categorias do CodeGuru. Obrigado, pessoal. Grato, Lucas. Meu nome é Peterson, eu sou arquiteto de soluções aqui na AWS. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco mais de quais são as categorias que o CodeGuru tem para oferecer para a gente. Então, nessa parte de análise estática, nós temos algumas categorias, tá? Desde categorias que são melhores práticas da AWS, concorrência, informações sensíveis, duplicação de código, ou seja, coisas que no dia a dia, na revisão de código, para que um ser humano possa pegar, às vezes não é muito fácil. Então, ter uma aplicação que consiga verificar esses pontos para a gente de forma automática, que nem o Lucas disse, pode aumentar a agilidade e a velocidade nos processos de CodeReview. Então, por exemplo, olha esse pedaço de código que o CodeGuru consegue identificar. Então, algo de concorrência. Tem um pedaço de código que está verificando dentro de um mapa se existe um objeto antes de pegá-lo. Porém, se uma thread, uma outra thread, atravessa esse momento de conferência e de pegar um objeto e remove o objeto, você pode ter uma exceção não checada. Então, qual que é o ajuste sugerido que o CodeGuru traz? Você já lida com isso logo de cara. Faz o get do objeto pela chave e, se for nulo, faça alguma coisa. Então, veja que, nesse caso, o CodeGuru é capaz de dar até um snippet de código e também uma explicação. O CodeGuru também é capaz de receber um feedback. Então, um feedback estático no qual é possível que os desenvolvedores possam interagir pela ferramenta de CodeBase que eles têm, GitHub, Bitbucket, CodeCommit, pela própria tela mesmo, ou pela tela do CodeGuru. Tem ali um sinal de joinha, um sinal, um emoji também para baixo, não joinha, dizendo para o CodeGuru se aquela recomendação foi útil ou não, também aumentando a inteligência do serviço conforme a utilização de diversos desenvolvedores pelo mundo. O segundo exemplo é clássico, a paginação. Veja que, nesse exemplo, o CodeGuru não trouxe um snippet, mas sempre traz ali a explicação. Tem chamadas que nós fazemos para o banco de dados ou para trazer coleções de arquiteturas distribuídas ou de serviços distribuídos, como, por exemplo, o S3, e pode ter uma quantidade de dados que uma única chamada não traz tudo. Então, tem uma paginação. E o CodeGuru faz ali um lembrete, olha, verifica se não tem algo a mais para trazer. Talvez você tenha que verificar um Get Last Evaluated Key para conseguir verificar, fazer um looping antes de retornar isso. Então, é uma recomendação. E, na parte de segurança, outra recomendação. Veja que esse código, ele está utilizando a AWS Account 3D e, na tratativa de erro, para alugar o erro, acaba aparecendo o número da conta. E é uma informação sensível. Então, o CodeGuru é capaz de identificar isso e colocar ali uma recomendação de correção, que é fazer o mascaramento dessa informação. Beleza, galera. Vamos dar uma olhada, agora, na prática, como que, realmente, o CodeGuru funciona. Então, vamos fazer um reviewer, vamos fazer um profiler, tá? Vamos dar uma olhada como que funciona. O Lucas, ele tinha mostrado para a gente esse pipeline. E aí, nós vamos usar esse mesmo pipeline para rodar a nossa demo, tá? Então, o que eu quero que fique aí na mente de vocês é que, imagina que é um processo de entrega em um ambiente de desenvolvimento. Depois, eu explico aí, vai ficar mais claro por que desenvolvimento. Mas fica com isso aí na memória. Então, eu tenho ali, dentro do meu pipeline, uma oportunidade de rodar uma análise estática e, após o deployment da aplicação, que vai ser um jar dentro de um conjunto de instâncias EC2, eu vou fazer uma análise dinâmica, através do profiler, com o agente instalado dentro da instância. Lembrando que tanto o pipeline quanto o workload é bem flexível, podemos fazer de diversas formas. O workload pode ser uma Lambda, pode ser um container, dentro do ECS, dentro do EKS, tá? Então, vamos dar uma olhada como que isso foi configurado, tá? Então, vamos lá. Vamos, primeiramente, achar aqui o serviço. Beleza. CodeGuru. Legal. Então, logo de cara, eu posso ver no dashboard um primeiro, assim, um panorama de como que o CodeGuru tá, quais são as recomendações, os repositórios associados, os profiling groups. E, ao lado, eu tenho as duas divisões, de reviewer e também de profiler. Quando eu clico aqui em repositórios associados, então, eu vou ver o repositório que tá no CodeCommit, que vai ser parte dessa demo, e eu também, clicando nele, eu posso ver, tá? Quais são os históricos das análises anteriores que foram feitas pra esse repositório, tá? Dentro desse repository analysis. Porque eu tenho as pull requests que podem estar em andamento e tem também esse histórico. Na parte de profiling, eu posso ver o grupo de profiling e a aplicação que tá registrada, que é essa mesma aplicação do repositório. Quando eu clico no profiling, quem já tá acostumado, aparece um gráfico de flame, que a gente chama, né? Com uma perspectiva de CPU, onde eu consigo ver qual é a ocupação de CPU que cada método, cada ponto da stack utiliza, com algumas informações adicionais. eu também consigo ver informações de latência, onde fica claro pra mim onde o meu código tá gastando mais tempo pra processar. Quanto tempo a thread tá parada, quanto tempo a thread tá executando, me auxiliando a encontrar problemas difíceis de serem detectados manualmente em produção. Beleza. Muito bem, né? Então, primeiro olhar aí dentro do nosso serviço. Vamos agora dar uma olhada no nosso pipeline. Gente, é um pipeline bem simples. Tem três estágios, né? Estágio de source, de build e de deployment, tá? Então, é uma aplicação Java e eu preciso fazer alguma alteração nessa aplicação para acionar esse build. A alteração que eu farei é a seguinte, tá? Eu vou pegar ali dentro da classe principal, que é a tal da image processor e eu vou fazer... Vou descomentar um código nefasto. Um código que adiciona um minuto de delay numa thread. Então, tá lá, né? Não façam isso em casa, como dizem. Então, não é uma boa prática. Agora, só pra mostrar o profiling funcionando. Então, agora eu vou fazer o commit disso, tá? Fazer o push para acionar o pipeline. Colocar um comentário. Hora do push. Muito bem. Agora, nessa parte do build, né? Veio que a parte do source já passou. Estou aqui na parte do build agora. Como que o code pipeline está acionando o code guru? No build, code build, tem um IEM chamado de build spec, que é lá que tem um comando de pre-build, onde eu estou via CLI invocando o code guru reviewer para fazer uma análise de todo o meu repositório. Então, na sequência, esse build, ele está construindo o binário da aplicação e é isso que eu consigo fazer no momento. Eu consigo fazer uma análise estática para ver as recomendações estáticas do code guru. Agora, está acontecendo o deployment. Enquanto está rolando aqui o deployment, vamos dar uma olhada no output do log do build. Então, eu posso ver um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais. Aqui eu consigo ver o output do comando do code guru com sucesso, legal, phase reviewer. E um pouco mais abaixo, eu consigo ver os passos de build. Eu estou usando aqui um serviço gerenciado que quem não conhece ainda vale a pena conhecer, que é o code artifact. Serviço totalmente gerenciado que é capaz de guardar os nossos artefatos binários para um repositório maven, npm, e aí vai. Então, eu estou usando aqui o maven, estou usando uma aplicação que é Java 11, JDK 11, tá? E um pouco mais para baixo, eu posso ver o final do build que, vamos lá, descer um pouquinho mais, mais um pouco lá no fim, aqui, ok. Então, aqui no final do build, eu posso ver que eu estou fazendo o upload desse binário para dentro do code artifact, que lá na frente no code deploy, eu vou pegar esse cara do repositório e vou colocar dentro da instância para a aplicação ser capaz de inicializar. Vamos voltar aqui para o pipeline. Opa, estamos aqui no artefato. Então, aqui dentro do artefato, eu posso ver, lá dentro do code artifact, estou vendo aqui o jar, que já está ali versionado. Então, uma ferramenta ali para isso mesmo, tem esse build proposal. Agora sim, vamos aqui dentro do deployment. Dentro do detalhe de como que o code deploy funciona, ele é uma ferramenta bem flexível que eu posso manipular as fases de deployment. start, stop, o que precisa ser instalado, antes da instalação, depois da instalação. E aí, dentro do meu binário, tem um shell que é a instalação e também um comando para rodar o agent do profiler. Então, está linda essa pastinha em scripts e lá dentro eu tenho uma linha de comando que junto com a aplicação, está rodando o profiler. Então, no code build, eu rodei o reviewer e agora, na análise dinâmica pelo profiler, o agente está rodando, coletando informações da instância, coletando informações da utilização da aplicação, da JVM, para compor ali o gráfico e dar as recomendações de profiler. CodeGuru, com as recomendações estáticas e as recomendações dinâmicas, tá? Galera, quando a gente agora vê as recomendações, vejam que essa recomendação estática tem três aqui, tá? Então, uma de resource leak, uma recomendação a respeito de resource leak, uma outra recomendação a respeito de, olha, tem uma operação de batch, está fazendo individual, de repente o batch pode ser mais performático. E uma terceira recomendação de paginação, né? Igual aquela que nós havíamos visto em alguns slides anteriores. Vamos dar uma olhada no profiler agora. Quais são as... O que apareceu nesse gráfico de flame? O que eu consigo ter ali de insight da minha aplicação? Então, mais uma vez, né? Como esse trabalho que eu fiz, ele não vai mudar a parte de CPU, eu coloquei uma thread de um minuto, isso não vai infligir muito no uso de CPU da minha aplicação. O que vai mudar mesmo? A parte de latência, tá? Então, dentro da parte de latência, eu posso verificar ali no gráfico que o tempo que está esperando, que é em roxo, aumentou. Já tem um tempo ali que eu consigo ver no detalhe que chega até um minuto. Isso também é fácil de identificar. Mas é claro que isso não depende somente de olhar humano, de olhar dentro de um gráfico de flame e tentar procurar o CodeGuru dentro do profiler é capaz também de dar recomendações. E essas recomendações, nós podemos até deixar um tópico do SNS ali ouvindo para quando aparecer essas recomendações, eles têm uma notificação, porque é uma análise dinâmica, tá? Então, olha só que interessante dentro dessas recomendações, como criar os clients para acessar as SDKs de forma correta. Olha esse cara, se você fizer da maneira correta, você pode economizar até 25% de processamento, de poder computacional, chegando a ter uma economia em dólar, de 9 dólares ao ano. A mesma coisa do jeito que você cria os loggers, tá vendo que ele mostra ali um percentual do quanto que você pode melhorar da sua aplicação, quanto que usa de percentual de poder computacional, dá ali também uma sugestão de como fazer de uma melhor forma. Então, o Code Profiler me auxilia a encontrar as linhas mais caras de código, melhorar a performance e, quem sabe, até diminuir o custo da minha aplicação. Esse é um grande poder que o Profiler tem. Bom, galera, dentro desse universo aí do CodeGuru, de toda essa parte aí de revisões, de Profiler, esse pipeline, ele foi montado de uma maneira que é uma maneira que não precisa necessariamente ser dessa forma, não precisa necessariamente ser dessa forma. Por exemplo, eu poderia bloquear de ter feito o deployment se tivesse alguma recomendação que o CodeGuru, a análise estática desse. Porém, eu perderia a possibilidade de ter as recomendações de Profiler. Então, lembra que eu falei no começo da demo? Isso aqui é um ambiente de desenvolvimento. Então, por exemplo, para um ambiente menos... Assim, um ambiente que não é produtivo, um ambiente mais flexível como desenvolvimento, eu posso permitir que o Profiler, que eu vá para a próxima fase, mesmo que eu tenha recomendações para eu me aproveitar no Profiler. E quem sabe, em um ambiente menos flexível para a produção, eu posso ser mais rígido. Eu posso falar, não, agora tem recomendações, então não vai para o próximo estágio. Isso chega ao final da nossa apresentação. Então, concluindo, galera, o CodeGuru, como diversos outros serviços da AWS, está em contínua expansão. Então, nós lançamos esse ano suporte para Python. Python, vocês viram código Java, mas tem também Python, Profiler, todos esses poderes que eu mostrei, tem também para Python. Foi adicionado também um Enhanced para fazer a detecção de segurança. E também um Profiler de memória. Tudo isso já está disponível dentro do CodeGuru. Então, galera, só concluindo, tá? Concluindo. O CodeGuru vai auxiliar a aumentar a velocidade e agilidade no processo de CodeReview, não assim tirando totalmente a necessidade de uma análise manual. A análise manual do time de desenvolvimento é sempre importante, né? Trabalhar, às vezes, até dentro do código, mais na subjetividade, qualidade, estilo. Mas o CodeReview e o CodeProfiler, ele pode pegar coisas que um ser humano é um pouco difícil de pegar, e se tivesse que pegar, enterraria muito a agilidade, tá? Então, é uma ferramenta adicional que vai melhorar a agilidade e velocidade no seu dia a dia das suas equipes com projetos ágeis. Tá legal? Então, quer experimentar o CodeGuru? Tem 90 dias ali de free trial. Quer pegar uma aplicação que já está pronta? Tem lá o sample, tem a documentação. E se você quiser afiar ainda mais o seu machado com DevOps dentro da AWS, tem esse curso de três dias no qual tem as melhores práticas, design patterns de como trabalhar com DevOps dentro da AWS, tá? Entra lá no site WSTrainingCertification.com e procura pelo curso mais próximo aí que está acontecendo dentro da sua cidade, virtualmente, também é uma opção, tá legal? Então, eu quero ser grato aí pela oportunidade, eu espero que essa sessão tenha sido útil para vocês, tá bom? Está aqui o meu contato, está aqui o contato do Lucas, e também não se esqueçam de, por favor, preencher a pesquisa de satisfação para que a gente possa produzir conteúdos cada vez melhores e mais relevantes para vocês. Valeu, até a próxima.